A violação baseada no gênero é a violação, conforme a Ema usa o nosso poder, baseada no gênero. Por exemplo, a violação é a violação, mas a violação é a violação, mas a violação é a violação. A violação é a violação, mas a violação é a violação. Quando o gênero ocorre, fê-lo do filme Partido? Quando a violação é violada no gênero, a violação é a violação. A violação é a violação com eles. E aí, entra na escola, reta na escola, uma nova escola, você tem queunhar e ter decisão, e nós incluímos a avaliação. Então, sempre, em torno de casa, e depois termos o trabalho da escola e o tempo e depois a gente tem que ter decisão na escola. E aí, depois, nos comentários, e depois decidir que não seja o benefício de quem está morto. Quando a gente tem que fazer isso, a gente tem que decidir. A gente não pode provocar a violência. Então, se eu quero que a gente tenha interessado, a gente considera que a gente tem uma parte da decisão. A gente tem que fazer o diálogo e conversa. Tem que ter uma corporeza que não será melhor como a gente. Então, eles também podem haver uma violência em Allah. Como a gente vê que a vítima se encontra. Se quando uma pessoa está em um vítima, se o que acontece em Allah, na comunidade, eles precisam de assistência. Eu li primeiro a assistência psicóloga, assistência para a recuperação, tempo para a assistência psicóloga para a cura emocional, então a assistência psicóloga, assistência para a cura emocional, pode ser autoestima, então a saída de isso acontece na falta de folha e na falta de valor. A violência acontece e lá menos a folha, lá menos a valor, tanto humano, tanto labor, tanto inagreção. E aqui na falta de tratamento da humanidade, o ser humano ainda não é uma folha. O que é a mensagem? A mensagem é a oportunidade de fazer essa campanha em 16 dias. A mensagem é o território do Morlarão do Morlaro 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 do Morlaro. Eles atingem a afih� Naros de Morlaro da Mourltatória do Morlaro 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 do Morlaro. pode belezar muito, pode prever a influência sobre o feto no lavário.